E aí pessoal, aqui quem fala, vamos aqui pra mais um vídeo do canal e mais um vídeo de notícias aqui pra vocês A notícia é o seguinte, ó, faixas e instrumentos musicais organizados vão voltar aos estádios Isso aqui é uma ótima notícia pra todos os torcedores de qualquer time paulista, qualquer time de São Paulo Isso aqui é uma ótima notícia, ó, e já vão deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal E mais tarde vai ser um vídeo de eu explicando como que vai ser o novo modo aqui do canal Como que vai funcionar, vai ter novos vídeos, é, vai funcionar de um modo diferente do canal Então lá pras duas horas da tarde vocês entram aqui no canal ou ativam o sininho pra receber as notificações Pra ver como que vai ser esse vídeo aí que vou tá explicando tudo, como que vai ser o novo modelo do canal, né, ó As bandeiras, instrumentos musicais e faixas voltarão a aparecer nos estádios paulistas nos próximos dias Uma reunião na Secretaria da Segurança Pública em São Paulo serviu para reflexibilizar limitações impostas às torcidas organizadas Dentre elas, acertar o retorno dos adereços para as arenas do estado de São Paulo A reunião contou com a presença de membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, Federação Paulista e a Federação Paulista de Futebol E também o dos quatro principais clubes de São Paulo, que é o Santos, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo Um novo encontro com a presença das torcidas organizadas deve acontecer na semana que vem Para apresentar as medidas de flexibilização e as condições que elas precisam adotar para que as mudanças sejam aprovadas A ideia é que no segundo turno do Campeonato Brasileiro as novidades já estejam em vigor Então daqui em breve, mais pra frente, eles já vão colocar isso aí em prática Então semana que vem já vão fazer reunião para ficar tudo lá no esquema já Para no segundo turno já ter tudo certinho Algo que já foi definido é que os clássicos continuarão tendo torcida única Segundo a SSP, a adoção de torcida única Propicionou aumento de 23% de público nos 27 clássicos paulistas realizados desde então É lógico que vai ter mais público mesmo Por causa que a parte que era destinada para outra torcida que ia ocupar o setor visitante É ocupada pelos próprios torcedores da casa Então é lógico que vai ter mais torcida Em comparação com os 27 clássicos realizados anteriormente Também diminuiu em 50% os confrontos entre organizadas Durante o período não foram registradas brigas entre torcidas nas estações de trem e metrô da capital É lógico que vai diminuir por causa que não vai ter torcida rival para brigar Mas também tem vezes que acontecem briga de própria torcida do mesmo time Mas isso aí é bem difícil de acontecer Mas provavelmente acontece com torcida de outro time Então vamos falando por aqui pessoal Isso aqui é uma ótima notícia Para qualquer torcedor de qualquer time de São Paulo Porque antes não podia entrar bandeirão Que esbandeirão que coloca no... Que esbandeirão de pau lá Faixa até pode né Que aquelas faixas que colocam o nome da torcida Coisa assim Mas não podia Batuque Nenhum instrumento não podia Então finalmente A festa vai voltar nos estádios de São Paulo Vai ser muito foda Porque eu nunca vi na minha vida Um instrumento musical nos estádios de São Paulo Eu comecei a gostar de futebol em 2013 mano Então eu nunca vi Então é... Cara imagina que da hora na Libertadores Aquela... Aqueles instrumentos musicais Estou fazendo a maior festa velho Cara vai ser sensacional No clássico ainda mais Cara vai ser top demais Então vamos ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal E as duas horas tem um vídeo Explicando como que vai ser o novo modelo aqui do canal Então vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo E falou